O Cumbuco é um ponto estratégico da partida da Trippi, porque é o aquecimento que vem pela frente. Quando chegar aqui, corre contra aquele cenário maravilhoso, o nego toma um susto, quando chega aqui e vê 200 kites voando, nossa! Tem que ter o Cumbuco sempre na Trippi, por isso, pela infraestrutura que tem a cidade. A cidade respira kitesó. Agora a Lagoa do Banana aqui, cara, domingo, olha aí como é que fica. Bom, a galera que vem de fora, que não tá acostumada com esses cenários, pô, fica impressionado, né, cara? Fica, pô, assustado. Música 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 E porra que eu não vou compartilhar brincadeira Eu não tinha um cara, eu porra que eu não tinha um É uma revolista cara, eu prometo que eu não tinha um Aí eu saio aqui até Caramba cara, tem que mostrar isso pra alguém cara E aí hoje tá aqui a galera Vai tá vivo Olé Eu pergunto pra você Quanto vale isso? Oh, não tem preço